1, 2, 3 A voz da minha vida Está aqui até a eternidade Nossos vidros foram estratados Na maternidade Mas eu vou eu desenfreada Se trata mil matais roubadas Mas isso pode me mentir Minhas manchadas Exagerado Jogar das espécies Eu sou mesmo exagerado Adoro, adoro enfrentado Agora Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram colocados Na maternidade A voz da minha vida Façou com ela De trinqueada Te trago comigo No arras em barras Já te curamos E virais Minhas manchadas Minhas manchadas Minhas manchadas Minhas manchadas Minhas manchadas Minhas manchadas Se você não me dansar Eu só tenho medo que eu não me amar Pra você dar o tudo Tomar de garofar Abraço todas as duas manhãs Prazer em tudo Nunca mais Me dá de errado Jogar mais velhos do reino de cidade e a luz A mais uma noite e a luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL